Bom pessoal, então telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir de forma aqui. Vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Protestos no fronte da OTAN. Estamos falando aqui de protestos na Ucrânia. Sabemos bem que a Ucrânia não é um membro da OTAN, mas sim é uma ferramenta da OTAN. E todo o esforço que a OTAN está colocando na Ucrânia nos habilita certamente a dizer que é um fronte da OTAN, utilizando a Ucrânia como bucha de canhão. A Ucrânia hoje tem alguns problemas para manter a guerra contra a Rússia e a OTAN também. Primeiro é a questão das munições e segundo é a questão do recrutamento. repor os soldados que foram feridos, que morreram, substituir aqueles que estão há muito tempo. Tanto é que esse protesto aí, essa foto que eu trouxe, é de um protesto que aconteceu em Kiev. As mulheres foram às ruas aí por causa do tempo que os seus pais, seus filhos, seus maridos... As mulheres foram às ruas pelo tempo que os homens ucranianos estão servindo. Então é muito tempo, tempo muito prolongado e isso gera um desgaste. Isso requer uma substituição. Por isso os militares ucranianos vão tentar recrutar mais 500 mil homens. Isso está gerando outros conjuntos de protestos de mulheres que estão indo às ruas contra o recrutamento. Então tem protesto de um lado por causa do desgaste dos homens que já estão no fronte e tem protestos aparecendo em outros lugares contra novos recrutamentos. Se vocês pararem para observar direitinho, isso aí gera o que um camarada que comentou, vocês sempre usam esse termo aqui, eu gosto desse termo, também sempre uso ele. Isso gera uma sinuca de bico. Isso gera um impasse. Que é, se eu faço isso eu desagrado uma parte da sociedade, se eu faço aquilo eu desagrado uma outra parte da sociedade. Essa é a situação difícil que a Ucrânia vive hoje e eu quero começar falando justamente sobre isso. Vamos falar sobre outras questões ligadas à Rússia, Ucrânia, Europa, OTAN, mas eu quero começar falando sobre isso. Trago a seguinte matéria. Matéria do The New York Times. Então mídia corporativa é que é para ver se os algoritmos amam a gente. Com poucos soldados, a Ucrânia debate como encontrar a próxima onda de tropas, os próximos recrutados. Uma potencial expansão do recrutamento militar do país para reabastecer o exército exausto e maltratado tornou-se uma questão emocional e politicamente carregada. Ou seja, eu tenho protestos aqui de mulheres que querem a substituição daqueles que já estão no front e eu tenho protestos a colar de pessoas que não querem novos recrutamentos. Só que eu preciso de novos recrutamentos se eu quiser substituir. Então alguém vai ficar extremamente desagradado nesse processo como um todo. Então essa é a principal questão. Essa foto aí no caso é dos protestos em Kiev. Mas eu trouxe aí nas letrinhas vermelhas um outro protesto que também aconteceu. Mulheres de uma cidade ucraniana bloquearam a estrada para barrar recrutadores. Essa questão do recrutamento sempre foi muito problemática na Ucrânia. Por quê? Porque conforme o front foi fazendo água, a contra-ofensiva foi virando um fracasso completo. Conforme os casos de corrupção foram se tornando cada vez mais visíveis para a sociedade, mais do que sempre foram, a sociedade ucraniana sempre teve um problema muito grande com o governo Zelensky, mesmo antes do conflito, por causa dos casos de corrupção. Então conforme fracasso no front, casos de corrupção, isso vai desanimando a população e vai reduzindo a adesão das pessoas ao apoio à guerra. Então essa é a questão. Aí agora os militares ucranianos querem mais 500 mil soldados? Numa situação como essa de insatisfação, como é que isso vai impactar na sociedade? Letrinhas azuis. As tropas ucranianas vivem um risco de colapso por falta de soldados e falta de munições. Agora o Zelensky promoveu uma substituição do comando militar. Existiam ali muitas divergências entre o Zelensky e o Zaluzny, que era o general comandante aí ucraniano. E é preciso observar que tipo de prática será levada a cabo a partir de agora. Porque existem indícios de que o Zaluzny vinha discordando das estratégias que foram apresentadas pela OTAN. Uma delas é a estratégia suicida de acelerar com uma contra-ofensiva a todo custo, com uma combinação de armas, mas o Zaluzny observava que sem apoio aéreo e sem uma quantidade satisfatória de tanques, isso não seria possível. E não houve nem apresentação de apoio aéreo, nem uma quantidade satisfatória de tanques. Diga-se de passagem, perto daquilo que o Zaluzny pediu de tanques, o que foi enviado foi bastante ridículo. Por isso agora houve uma substituição. Segundo o Zelensky, é hora de superar pensamentos ultrapassados em termos de estratégia militar. Estaria o Zelensky falando sobre acelerar uma contra-ofensiva, mas como fazer isso nessa situação? Então o que a gente tem pela frente são muitas dúvidas. Primeiro pela parte do recrutamento, a gente está vendo aí protestos, pessoas fugindo da Ucrânia, pessoas que já fugiram e não querem voltar para a Ucrânia, a Ucrânia tentando pegar esses caras no laço. E segundo da parte das munições. Primeiro porque está difícil sair os apoios para a Ucrânia. E segundo se saem esses apoios, se os apoios saem, a indústria, a logística da OTAN está completamente comprometida. Isso é admitido pela própria OTAN. Inclusive ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, mas foi ontem que eu encontrei essa notícia. Saiu a matéria de que passou no Senado, o Senado aprovou um novo pacote de apoio à Ucrânia e à Israel. 60 bilhões para a Ucrânia, acho que há algo na casa de 14 bi para Israel, mais alguma coisa para Taiwan, para outras operações de bagunça no mundo dos Estados Unidos. Mas passou no Senado, que tem maioria democrata. Foi até engraçado. Eu gosto de compartilhar com vocês para vocês saberem o tipo de porcaria que eu leio aqui em alguns comentários de bonecos da OTAN que vem aqui encher o saco. Aí veio um cara e comentou o seguinte, chupa, saiu 60 bilhões de apoio dos Estados Unidos. Primeira coisa, tomando por princípio que isso seja, que se concretize isso, que ainda não está colocado. Porque passou pelo Senado, que tem maioria democrata, e é do interesse do governo Biden aprovar esse apoio para manter, prolongar a guerra, pelo menos até as eleições, porque isso aí não vai promover nenhuma reversão do quadro da guerra. Mas supondo que isso se concretize. Primeiro que não vai mudar nada no front. Não vai mudar nada no resultado da guerra. Só vai prolongar mais a destruição ucraniana. Vai fragilizar ainda mais a logística da OTAN e vai manter uma situação extremamente desconfortável para a Europa como um todo. Mas percebam o nível de, digamos assim, de infantilidade do cara que celebra a estratégia da OTAN. Isso aí é muito louco, na verdade. Mas, claro, o cidadão ali estava eufórico, empolgado. Talvez ele não conheça nem mesmo muito da política dos países membros do bloco que apoia, que é a OTAN, no caso, os Estados Unidos. Mas passou no Senado, que tem maioria democrata. Mas na Câmara, que tem maioria republicana, o próprio presidente da Câmara já disse que vai travar. Travando ou não, eu acho a colocação assim, né? No mínimo ridículo. Primeiro, porque não vai mudar nada na guerra, no quadro geral. Segundo, porque o cara está torcendo para a OTAN, isso. O que vai na cabeça do cara, né? E terceiro, porque tem que passar. Então, mas mesmo que aprove o quadro na Ucrânia, é muito complicado. Mesmo articulistas e comentaristas da mídia corporativa, visceralmente para a OTAN, não estão nada confiantes, assim, nesse... em qualquer mudança do rumo das coisas na Ucrânia. Letrinhas azuis. Mas o cara falou bem assim, chupa, saiu o apoio dos Estados Unidos, agora a Rússia vai perder. O que a gente diz, né? O que a gente diz? Letrinhas azuis. Continuamos no mesmo assunto. Os elencios que têm evitado se vincular publicamente às novas ondas de recrutamento. Por quê? Porque é extremamente impopular. Então, os elencios que dizem, não, eu estou batendo de frente com os militares, isso aí é estratégia militar, mas eu sou contra reduzir a idade do recrutamento. de 27 para 25 anos. E os militares estimam que são necessários 500 mil novos soldados. Agora, se vocês colocam isso aí num plano de 500 mil novos soldados, tu vai recrutar. Aí tem as esposas, filhos, mães, tias, primas, a família inteira. Quanta gente vai ficar insatisfeita com esse processo? Já tem aí protestos de mulheres ucranianas travando vias de acesso à cidade para barrar os recrutadores. Letrinhas vermelhas. Hoje a Ucrânia precisa repor forças para evitar avanços russos. Não está nem se falando mais em retomar territórios. Isso aí já saiu do escopo de discussão da OTAN. Vocês não enxergam mais isso. A menos que se procure isso em páginas, portais, blogs, canais muito delirantes da OTAN, pró-OTAN, que são mais delirantes do que o próprio discurso oficial da OTAN, que já nem fala mais nisso, porque é engraçado que os caras estabelecem objetivos muito mais otimistas do que a própria OTAN coloca. Isso é uma questão interessante. Eu vejo vários comentários que até se fosse um canal pró-OTAN, eu teria que corrigir o cara. Falar, meu, não, você está muito louco. A questão principal aqui é a questão não é mais tomar territórios, retomar territórios, territórios que optaram por fazer parte do Estado russo. A região do Dombás, Lugansk e Donetsk, Zaporizhia, Kershom e Akriméia, que foi num processo anterior, já tomou essa decisão anteriormente. Não é mais retomar isso. A questão é segurar o que tem, não deixar a Rússia avançar e, dentro do possível, promover alguns danos ao Vladimir Putin, atacando civis, promovendo uma dor de cabeça aí para o Estado russo. Continuamos nesse assunto, mas mudamos um pouquinho. Olhem essa matéria da Reuters, mídia corporativa também, para ver se os algoritmos alavancam a gente. A União Europeia dá o primeiro passo para usar ativos congelados da Rússia para a Ucrânia. É um movimento muito perigoso. A Europa está dando passos em direção ao abismo. Isso aqui vai minar completamente a credibilidade dos mercados europeus. Tanto é que eu trouxe aqui nas letrinhas verdes um posicionamento, como eu já falei várias vezes, mas o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que ninguém aqui vai dizer que é um organismo russo, a menos que sejam aqueles mesmos delirantes que são pró-OTAM mais otimistas do que a própria OTAM. O FMI voltou a alertar depois dessa notícia aqui sobre os riscos do roubo, não chamou assim, logicamente, foi muito confisco, do roubo da receita de ativos da Rússia, que foi congelada e que a União Europeia quer passar esse dinheiro para a Ucrânia. Isso é roubo de dinheiro. E isso aí mina a credibilidade. Por isso o Fundo Monetário Internacional. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que tenho uma conduta crítica em relação ao OTAM. É o Fundo Monetário Internacional, diga-se de passagem, uma ferramenta fundamental utilizada pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. É o próprio Fundo Monetário Internacional que está apontando risco. Olha, vocês vão ter que amarrar muito bem esse processo. Porque isso vai gerar um risco enorme, porque todos os investidores vão pensar o quê? Bom, então se num dado momento eu desagrado geopoliticamente a União Europeia como um todo ou algum membro da União Europeia e eu sou alvo de sanções, meu dinheiro é congelado, bloqueado, os caras vão roubar o meu dinheiro assim na maior. É isso que está sendo colocado. Quando os Estados Unidos usam exageradamente o dólar como arma geopolítica, como sempre fizeram, porque o dólar é isso, mina-se a credibilidade do dólar. Como o próprio FMI já disse, o próprio Tesouro dos Estados Unidos já admitiram a possibilidade dos Estados Unidos do dólar perder credibilidade. Tanto é que já existe um processo de desdolarização. Por quê? Porque os países observam, isso é didático. Bom, então quer dizer que os caras estão radicalizando cada vez mais e já não é mais seguro ter dólar. Por quê? Porque daqui a pouco os caras confiscam e... Vou apostar nessa moeda como reserva internacional? Letrinhas azuis. Continuamos no mesmo assunto. A Europa busca saída para bancar o prolongamento da guerra em um contexto de crise orçamentária, ou seja, pegar dinheiro da Rússia e vou mandar para a Ucrânia primeiro para manter a máquina do Zelensky funcionando, a lealdade baseada no suborno, na corrupção, e segundo para produzir, comprar mais munição e armas. Tanto é que a Europa vive um contexto de austeridade contra o povo para liberar espaço no orçamento para manter a guerra e isso está produzindo protestos. É nesse cenário que a Europa tenta pegar as reservas russas para alimentar uma guerra contra a Rússia e coloca a guerra na Ucrânia como um norte enquanto a população está extremamente insatisfeita. Ontem mesmo eu fiz uma discussão aqui que em muitos países a Rússia não é nenhuma das primeiras preocupações, embora a OTAN gostaria que fosse. Dentro da própria bolha da OTAN não há consenso sobre a Rússia ser uma prioridade no enfrentamento, a Rússia ser um risco maior. Letrinhas vermelhas. A queda da credibilidade dos mercados europeus pode fragilizar ainda mais a sua economia. Então a Europa vive momentos muito dramáticos, até porque os governos não estão agindo como governos que governam para o povo europeu. O que também não é uma exclusividade da Europa. trago aí mais uma matéria sobre Europa, Rússia, OTAN. União Europeia prepara sanções contra empresas chinesas e indianas devido a ligações com a Rússia, ou seja, a Europa ela está sendo induzida e a gente sabe muito bem que a União Europeia ela é ultra infiltrada por figuras que são obedientes aos interesses britânicos estadunidenses. Diga-se passagem, agentes que atuam de fora da União Europeia para fazer uma política anti-europeia. Letrinhas verdes. A medida quebraria ainda mais os laços entre a Europa e países da Ásia, o que seria muito ruim para a Europa. O que faz da Europa continental uma bolha cada vez mais submissa em relação ao projeto da OTAN e o projeto da OTAN é o projeto do interesse das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Lembrando que o Reino Unido saiu da União Europeia no processo do Brexit. Continuamos aí. Ainda no mesmo assunto. Letrinhas azuis. A alegação é a de que empresas de tecnologia fornecem componentes que podem ter um uso militar, ou seja, cortem relações com empresas que podem produzir componentes que venham a fortalecer a Rússia. E isso também gera o quê? uma indisposição da Europa em relação à Índia, uma indisposição da Europa em relação à China e um movimento para tentar evitar a ascensão tecnológica do sul global. Isso prejudica a Europa e prejudica países do sul global. E aqui mais uma, já que estamos falando de Rússia, inclusive esqueci de botar a fonte, cara, me perdoem, eu acho que essa matéria aqui é da CNBC, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é da CNBC. Às vezes me passa direto, me perdoem mesmo, esqueci de botar aqui a fonte, mas acho que é da CNBC essa matéria. Bom, enfim. Se vocês digitarem em inglês essa matéria aqui, vocês vão encontrar a fonte original dela, vai ser a primeira que vai aparecer, é da mídia corporativa. O Grupo Wagner da Rússia expande-se para o Sahel na África com uma nova marca. Então não é mais o Grupo Wagner, convém dizer que é outra coisa. Até porque assim, o projeto Grupo Wagner, naquele episódio do motim contra o setor de... Não era o motim contra o Putin, eu sempre faço questão de fazer essa devida correção. O motim do Grupo Wagner, como a OTAN colocou erradamente, não tentou derrubar o Vladimir Putin. Representou um atrito entre os setores de defesa da Rússia, em torno da figura do Sergui Shoigu e a figura e o entorno do Prigojim. Ou seja, era uma disputa pela supremacia no setor de defesa russo. O que eu coloquei aqui como sendo uma intriga palaciana, para mim foi isso. Aí algum tempo depois o Prigojim aí acabou morrendo. A questão principal aqui é qual? É que o Grupo Wagner apresentou muitos sucessos, mas também apresentou vários riscos para a estrutura de defesa russa. e isso foi corrigido de forma que o que está aparecendo já não é mais o Grupo Wagner como o Grupo Wagner nas mesmas condições. É uma reformulação baseando-se no princípio seguido pelo Grupo Wagner de grupos independentes que atuam à margem da oficialidade russa e que podem obter um sucesso parecido, mas acredito eu que o setor de defesa russo está tomando cuidado para ter um controle muito maior da situação, para evitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu com as lideranças ligadas ao Prigojim e ao próprio Prigojim. Letrinhas vermelhas. Após o motim a Rússia está reestruturando sua atuação na África porque o Grupo Wagner foi extremamente bem sucedido em parceria com a Rússia, mas em algum momento teve uma pane e um desentendimento interno e agora a Rússia apresenta aí o projeto do Corpo Africano que são esses grupos aí que vão atuar em parceria com militares de países africanos para combater rebeldes, para combater grupos terroristas, sim, para atrapalhar a vida de países membros da OTAN em seus projetos coloniais na África, só que já não é mais Grupo Wagner, pelo menos é a minha forma de observar. Se é Grupo Wagner e o Grupo Wagner tem uma notoriedade no continente africano, por que não continuar com o nome Grupo Wagner? Por quê? Porque o projeto Grupo Wagner ofereceu riscos à Rússia porque ela substituiu. O nome, claro, tem muito ex-combatente do Grupo Wagner, tem muita ex-liderança do Grupo Wagner atuando, mas é evidente que muita coisa mudou. Letrinhas verdes. A Rússia tem ocupado espaços após a tentativa de sabotagem dos Estados Unidos à França na África. Ou seja, a França tem algumas... vinha tendo, sempre pelo menos teve historicamente uma posição em alguns países de exploração que é herança colonial em países do continente africano. Os Estados Unidos me parece minaram isso, tanto é que treinaram muitos dos militares que fizeram levantes militares em países que tinham relações com a França, derrubaram governos pró-França. Só que os Estados Unidos acabaram não conseguindo ocupar esse espaço porque a Rússia se deslocou muito bem nesse sentido. não só por causa da atuação do Grupo Wagner, como também por causa do profundo sentimento de aversão à prática dos Estados Unidos, que foi aprendida ao longo de tudo que se observou no Oriente Médio. Os métodos vinham sendo muito parecidos. Estimula terrorismo, fecha parcerias com setores militares que estão à venda e promove a ocupação militar para tentar resolver o problema criado por eles próprios, resolver, entre aspas. Então, no continente africano não deu para replicar isso aí, porque entre derrubar, retirar o espaço da França e ocupar aquele espaço, a Rússia acabou sendo mais rápida no processo e agora esse corpo africano que a Rússia está apresentando vai fazer esse trabalho que antes era feito pelo Grupo Wagner. Continuamos na Europa e continuamos nesse tema Tensão da Europa, da OTAN contra a Rússia. Trago o seguinte título A Polônia quer hospedar armas nucleares. Não é nenhuma novidade. Já falei outras vezes a respeito da Polônia estar se oferecendo para hospedar armamento nuclear. Só que ela já tomou vários nãos. Agora, teve um militar que sugeriu isso. Tem um outro governo, outro comando aí na Polônia um comando muito mais afeito ao projeto da União Europeia, muito mais obediente em relação à OTAN, é menos, oscila menos no que tange aos interesses britânicos estadunidenses. O governo anterior do Morawik, da direita conservadora polonesa, não era tão confiável assim, porque tinha movimentos ali de explorar a situação para virar uma liderança da OTAN, mas tinha muito atrito entre esse governo e a União Europeia. Agora tem um governo que é bastante mais previsível e obediente, mas ainda assim eu acho que a Polônia não leva a essa, porque não existe um nível de confiança suficiente para que os Estados Unidos coloquem armamento nuclear na Polônia. Até porque assim, a política ela é... um dia tem um governo no outro pode ter outro, entendeu? E a política polonesa hoje, ela vive uma ebulição muito grande, tem uma guerra política muito grande na Polônia. Trago aí a seguinte matéria, a Polônia precisa de armas nucleares para fortalecer as capacidades de defesa, disse um general reformado polonês. O tal do Jaroslav Kraszewski, ele observou que a implantação de armas nucleares na Polônia era um cenário realista. Eu não acho tão realista assim, acho que o general aí é bastante otimista, o ex-general. Ele é bastante otimista, por quê? Porque tem setores políticos na Polônia que não são da confiança da OTAN. Quando o governo anterior se apresentava como uma via confiável, eu falei várias vezes aqui. Apresenta-se como confiável, mas não é tão confiável assim. Tanto é que a gente discutiu. Tão logo a OTAN tem uma oportunidade, ela vai trabalhar com todas as forças para colocar um governo que seja mais confiável. Mas só porque ela conseguiu substituir o Moravik pelo Donald Tusk, isso não quer dizer que isso mudou todo o quadro da política polonesa. Por quê? Porque o partido que individualmente tem mais cadeiras no parlamento ainda é o Lei e Justiça, que é da direita conservadora polonesa. O que se conseguiu do outro lado foi uma coalizão pró-União Europeia de vários partidos que conseguiram na junção formar maioria. Mas não garante estabilidade para a política polonesa. Pintei no mapa a Alemanha, porque também eu vou falar dela. Então está a Rússia pintada de verde, porque estamos falando da Rússia e contra a OTAN. Pintei a Polônia, porque estou falando da Polônia, e pintei a Alemanha de amarelo, porque eu vou falar dela daqui a pouco. Letrinhas vermelhas. o ex-general diz que armas nucleares na Polônia serviriam como uma ameaça à Rússia, ou seja, um ponto daqui não passa porque não façam nada contra a Polônia, não façam nada no entorno porque tem armas nucleares apontadas para a Rússia. A questão é que a OTAN, os Estados Unidos, não confiam suficientemente no governo polonês para permitir algo desse tipo. Segundo ponto, letrinhas azuis. os Estados Unidos têm forte desconfiança de setores políticos poloneses que são menos obedientes. Se colocam como uma via de confiança da OTAN, mas atritam muito com a União Europeia. Então, não são tão confiáveis. São visceralmente confiáveis para a OTAN. Estou colocando a coisa pelo prisma da OTAN, não pelo meu. são sim visceralmente anti-Rússia, mas também colidem com a Alemanha, buscam, têm um projeto próprio. Quando a União Europeia cruza com interesses, projetos da União Europeia cruzam com interesses desses setores, esses setores batem de frente. Então, não são da mais alta confiança a ponto de colocarem armas nucleares ali. acho que o general está sendo bem otimista. O ex-general. Letrinhas azuis. A Rússia colocou armas na Bielorrússia, armas nucleares na Bielorrússia, para impedir movimentos que ameacem o Lukashenko e para frear a expansão, o furor da OTAN na região. O que a Polônia quer que os Estados Unidos façam é justamente o mesmo. Diga-se de passagem, vou voltar aqui. Perceba que entre a Polônia e a Rússia, bem em linha reta mesmo, tem Belarus ali, que é a Bielorrússia, que é parceira da Rússia e a instalação de armas nucleares ali, ela gerou um baque do tipo, olha, tomem cuidado com o que vocês vão fazer na Bielorrússia, porque os caras têm armamento nuclear russo agora, não é arma entregue para a Bielorrússia usar como ela bem entender. São armas russas na Bielorrússia. Mas isso serviu para dar uma controlada nos ânimos. podem perceber que antes da instalação desse armamento nuclear, toda hora tinha a Polônia mandando um recado para a Bielorrússia, a OTAN criticando o Lukashenko, sempre tinha a ameaça de uma revolução colorida dentro da Bielorrússia. Bastou a Rússia colocar o armamento ali, não que a Rússia não consiga acertar qualquer ponto ali na Europa utilizando o seu próprio território, não é bem essa a questão. A questão é simbólica, é a Rússia dizendo olha, eu sei o que vocês estão fazendo aí, eu estou de olho, então parem de ficar enchendo o saco da Bielorrússia. Isso gerou realmente uma situação de calmaria, a gente não viu mais situações tensas envolvendo a Bielorrússia. Parece que a coisa esfriou. O que a Polônia quer é o mesmo, não é ela ganhar armas nucleares e o controle remoto para fazer o que quiser, são armas nucleares dos Estados Unidos. A questão é que os Estados Unidos não confiam na Polônia como a Rússia confia na Bielorrússia. Esse é o ponto. Ser ferramenta é uma coisa, ser confiável é outra. Continuamos aí na Europa, porque o Olaf Scholz, líder político alemão, ele promete cumprir a meta de 2% de gastos no setor de defesa, o que agradaria a OTAN. Isso é uma pressão que o Trump faz há muito. tempo, né? E claro, os Estados Unidos e a OTAN não esperam que os 2% no setor de defesa venham a gerar uma autonomia militar alemã, muito longe disso. O objetivo é fortalecer a OTAN e a Alemanha devotar o seu esforço militar ao projeto da OTAN, que é um projeto britânico e estadunidense. Reino Unido e Estados Unidos não querem uma Alemanha forte militarmente, nem industrialmente, por tudo que a gente está vendo. Então, a questão aqui é outra. É outra. É uma Alemanha submissa e gastando muito dinheiro na indústria bélica dos Estados Unidos. E se fortalecendo apenas na medida em que pode ser uma ferramenta. e outra, né? Essa proposta surge num momento bastante infeliz. Letrinhas vermelhas. O Trump sempre disse que não defenderia países da OTAN que não investissem pelo menos os 2% em defesa e defesa voltada para o projeto da OTAN. e existe para a Alemanha o risco do retorno do Trump. Então, é provável que o Olaf Scholz já esteja se antecipando. Olha, vamos botar 2%. Tamo junto, né? Que situação humilhante do Olaf Scholz, né? Quanto mais fraco ele fica, mais apelativo para a OTAN fica o discurso dele, né? E as ações também, não é só discurso isso aí. E quanto mais ele faz isso, pior ele fica com a população alemã porque o projeto da OTAN não é bem a praia do pessoal. Letrinhas verdes. O Olaf Scholz promete mais dinheiro para a defesa, para o setor de defesa, em um momento de crise orçamentária. Políticas de austeridade, protestos, insatisfação popular. Então, esse protesto não chega numa boa hora. Até porque na Alemanha, conforme a gente viu ontem, a gente discutiu ontem, a Rússia não está nem entre as cinco primeiras preocupações em termos de risco à Alemanha. De forma que a coisa não vai soar muito bem, né? Agora vamos para o outro fronte no Oriente Médio. Que está crescendo a partir da situação da faixa de Gaza. Ataques de Israel à faixa de Gaza. Trago o seguinte título. O envio de armas para Israel gera divisão. Trago a seguinte matéria da Reuters. O Borrell, Josep Borrell, que é o cara das relações exteriores da União Europeia, ele sugere que os Estados Unidos reduzam a ajuda militar a Israel. Por que o Borrell é humanitário? Por que o Borrell é pró-Palestina? Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o humanitarismo, até porque o Borrell é um grande defensor do projeto da OTAN. E justamente por ser um grande defensor do projeto da OTAN, tanto é que ele é um dos caras que tem uma posição mais desvairada na sua violência contra a Rússia e contra a China. O Borrell, ele tem essa implicância com a questão de Israel, porque o projeto de setores sionistas, extremistas, de Israel, no seu ímpeto anti-Palestino, está destruindo as relações de Israel com a região, com o Oriente Médio. e destruindo as suas relações com o mundo islâmico, não só no Oriente Médio como em outras partes da Ásia e também no continente africano, isso mina o projeto da OTAN de utilizar Israel como uma ferramenta de ampliação dos seus tentáculos, já que Estados Unidos e Reino Unido estão com o filme queimado para estabelecer relações. Então Israel vinha explorando a questão de chiitas contra sunitas para formar uma frente contra o Irã na região. Só que com grupos extremistas apoiando um projeto de destruição de palestinos como está acontecendo em boa medida muçulmanos, esses acordos ficam impossibilitados. Por isso que o projeto interno do governo de Israel está destruindo o seu projeto externo e não é proposital. Não tentem criar nenhum tipo de heroísmo para o extremismo sionista, para figuras como Ben Guivir e Ismotrich, porque não é intenção deles atrapalhar esse projeto regional. é porque o projeto antipalestino vem na frente. Se eles pudessem conciliar os dois, eles fariam, mas entre um e outro eles querem matar o palestino. É a agenda política dos caras. Foi o Netanyahu que pensou que poderia conciliar o projeto da OTAN com esses setores amalucados aí, mas não conseguiu. Está circulado em vermelho a faixa de gás aí. Israel está pintado de verde e os territórios palestinos em laranja. letrinhas vermelhas. O projeto expansionista sionista tem gerado divisão no seio da OTAN, tanto é que o próprio Borrell tem criticado, mas é algo do tipo cara, parem de fazer isso aí porque senão vocês vão atrapalhar o projeto regional da OTAN. porque o Borrell coloca o seguinte, ele não fala abertamente, é o tipo de pensamento que ele produz que é o mesmo de setores da OTAN. O projeto faixa de gás ele não pode se sobrepor ao projeto dos acordos de Abraão que são essa tentativa de estabelecer conexões no Oriente Médio e no Norte da África e inclusive em países do Sudeste Asiático que seria uma tentativa de braço da OTAN no mundo islâmico a partir de Israel. o que esses setores estão fazendo é invertendo as prioridades e por isso é ser desacordo. Letrinhas azuis, além disso a situação em Gaza gera tensão na Europa. Por quê? Por causa da insatisfação da enorme comunidade muçulmana que vive na Europa. Por isso que o Borrell está colocando o Bahamas. Atrapalha o projeto da OTAN torna a Europa muito mais ingovernável porque tem toda hora protestos que geram divisão aí desperta movimentos anti-islâmicos que dentro da Europa isso gera um caldo muito complicado isso também desperta movimentos que sim tem muito antissemitismo na Europa que daí desperta esse pessoal claro tem muita gente que critica Israel que não é antissemita mas tem também antissemita que acaba despertando isso torna a Europa muito mais ingovernável justamente por isso eu sempre falo essa coisa do antissemita porque sim tem antissemita mas o que Israel está fazendo é acusar todos que lhe criticam de antissemitismo aí é que é o jogo de Israel eles tentam fazer uma jogada para tentar silenciar todo mundo ou a partir do constrangimento eu mesmo conheço muitas pessoas que evitam criticar Israel porque não querem perder conta na rede serem apontados como antissemitas mas uma coisa é criticar o projeto expansionista do Estado de Israel o projeto sionista outra coisa é ser antissemita mas muita gente com medo porque é uma estratégia que busca o medo você tem que idolatrar tudo que Israel faz para parecer humanitário aí muita gente acaba silenciada mas é preciso diferenciar esse cara do antissemita que sim existem antissemitas letrinhas azuis o Borrell faz referência a Biden ele fez referência a Biden que critica a morte de civis em Gaza mas segue bancando os ataques de Israel ele fez uma referência aberta ao Biden e além disso o Biden também não aponta os crimes de guerra de Israel o Biden ele não quer publicamente isso é tudo papo furado ninguém vai achar que o Biden é publicamente uma crítica pública para se desvincular disso o Biden ele aponta problemas de morte de civis mas não aponta quem está matando civis na faixa de Gaza que tipo de crítica é essa e segue armando então ele é assassino é um assassino que critica as mortes letrinhas vermelhas o Netanyahu não conseguiu conciliar o seu projeto para a região que é um projeto da OTAN e a sua base extremista sionista que é o projeto interno ou seja o projeto interno colidiu com a agenda externa isso está gerando um grande problema para o Netanyahu só que para o Netanyahu ter maioria só fazendo parceria com esses setores amalucados continuamos nesse assunto porque um tribunal holandês toma medidas para bloquear a exportação de peças de aviões de combate para Israel indo naquela mesma linha a Holanda hospeda um armazém de propriedade dos Estados Unidos com peças de aviões de combate e dali as peças vão para outros países e dentre esses países Israel o que o tribunal holandês está colocando já que foi provocado a fazê-lo ações que foram movimentadas por grupos humanitários é que essas peças alimentam aviões que matam civis então existe já uma divergência interna em países membros da OTAN e existe inclusive nos núcleos de poder uma divergência porque pelos motivos que eu acabei de citar o Borrell é um cara visceralmente para a OTAN mas ele vê que o projeto sionista está atrapalhando o projeto sionista extremista letrinhas azuis a decisão é resultado de ações movidas por órgãos humanitários contra o governo holandês que está recorrendo a decisão porque é um governo obediente então existe uma divisão sim porque defender Israel hoje é muito feio defender o que Israel está fazendo mesmo a mídia corporativa ela faz campanha a gente vê ali a campanha a forma de apresentar quando morrem palestinos são palestinos que morrem quando morre israelense ele tem nome tem foto tem família então humaniza um lado e desumaniza o outro a gente vê isso acontecendo sempre existe uma justificação sempre tem um apelo pró-Israel entendeu de autodefesa direito de resposta pode ser atacado se só nega muita atrocidade que Israel comete se conta muita mentira que Israel reproduz mas ainda assim está difícil defender o que Israel está fazendo falando sobre armamento para Israel já que a gente está citando a Holanda olhem o que a Índia fez pela primeira vez a Índia entrega drones Hermes fabricados em Iderabad para Israel a matéria continua o Hermes 900 um veículo aéreo não tripulado de última geração está atualmente em implantação ativa no intenso conflito Israel-Hamas o caso da Índia é um caso que não tem muito mistério a Índia desde o início o governo Narendra Modi ele tem feito acenas a Israel por variados motivos por variados motivos eu trago dois aqui já discutiu outras vezes essa questão da Índia com Israel letrinhas vermelhas o Modi fez inúmeros acenas a Israel após o início do massacre em Gaza até porque o Narendra Modi por ser uma liderança que utiliza a ferramenta religiosa do hinduísmo como motor político ele alimenta um sentimento anti-islâmico então ele nutre boas relações com Israel há muito tempo e desde o início desses episódios mais graves em Gaza a Índia ela se recusa a condenar Israel ela ou faz isso de uma maneira muito branda ou ela apoia Israel e agora está apoiando militarmente a gente está falando de um apoio militar aqui letrinhas verdes a Índia tem flertado com a bolha da OTAN para ser uma alternativa de investimentos em relação à China quando a China for sancionada se for sancionada por causa de alguma guerra de um conflito a Índia quer ser o caminho natural desse dinheiro mas a Índia também faz isso porque quer buscar parcerias para se fortalecer militarmente trocas de tecnologia como faz com os Estados Unidos mas o grande parceiro militar da Índia ainda é a Rússia a Índia tenta ser uma terceira via geopolítica se a questão é Estados Unidos Rússia ela quer ser terceira via se a questão é Estados Unidos China ela quer ser terceira via esse é o ponto da Índia a questão é que ela está flertando de maneira cada vez mais intensa com a OTAN mesmo que Israel não seja membro da OTAN logicamente um aliado extra-OTAN que é super defendido pela OTAN então essa parceria com Israel ela de certa forma não surpreende você está dentro do cardápio político do Narendra Modi vamos para o continente africano o povo vai às ruas na República Democrática do Congo trago a seguinte matéria da Reuters manifestantes da República Democrática do Congo queimam bandeiras dos Estados Unidos e da Bélgica e visam embaixadas ocidentais e teve muita crítica também aos franceses ou seja houve um movimento de caráter anticolonialista isso é o que se caracteriza esse movimento da República Democrática do Congo pintei em laranja a República Democrática do Congo e pintei de amarelo bem pequenininho ali Ruanda porque está envolvido nessa discussão aqui também letrinhas vermelhas os protestos acusam os membros da OTAN na verdade a matéria ela trouxe mais ou menos assim como se posicionaram os manifestantes chamando de ocidente como você sabe já falei várias vezes que eu não gosto acho essa expressão muito generalizante não acho que o ocidente coincida com o projeto da OTAN eu prefiro usar os membros da OTAN os protestos acusam os membros da OTAN de apoiarem forças que alimentam rebeldes e essas forças que são apoiadas pelos membros da OTAN pela agenda da OTAN é o governo de Ruanda que segundo esses manifestantes alimentam grupos rebeldes que estão atacando a República Democrática do Congo ou seja a OTAN apoia a Ruanda que apoia grupos rebeldes que atacam a República Democrática do Congo letrinhas azuis o apoio a Ruanda acaba se votando contra a República Democrática do Congo por causa do apoio que dá Ruanda dá aos rebeldes do grupo M23 um grupo rebelde que ataca a República Democrática do Congo e gera um caos enorme no país letrinhas azuis os rebeldes geram caos em um país que tem avançado muito em suas relações com a China lembrando que a República Democrática do Congo é grande exportadora de cobre e cobalto então percebam que alimentar rebeldes e quando a gente falava e a gente fala muito sobre armas que deveriam estar na Ucrânia e foram para outros lugares e a gente vê várias lideranças africanas dizendo que tem muita arma que deveria estar na Ucrânia que foi mandada pela OTAN que está na mão de grupo rebelde terrorista é disso que a gente está falando entendeu é promover o caos em países que estão estabelecendo relações que não são do gosto do projeto britânico estadunidense e aqui a gente vê um caso desse tipo mas a gente está vendo que em vários países do continente africano um grande despertar de setores civis e militares para esse processo mais uma matéria sobre o assunto a África do Sul enviará 2.900 soldados para combater grupos armados no leste da República Democrática do Congo se confirmado esse movimento aqui na sua integralidade representa mais uma trita entre a África do Sul e os interesses da OTAN letrinhas vermelhas a África do Sul visa ajudar a República Democrática do Congo a combater as ações do grupo rebelde M23 que são grupos alvo dos manifestantes que estão apontando uma participação da OTAN na alimentação desses grupos rebeldes através de Ruanda África do Sul que recentemente denunciou Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça letrinhas verdes tropas do Malawi e da Tanzânia também atuam na República Democrática do Congo daí eu repito outro choque entre a África do Sul e a OTAN a África do Sul é membro dos BRICS que tem se posicionado de maneira muito corajosa na geopolítica e diga-se de passagem preciso sempre ressaltar isso aí então está ali Malawi está ao sul da República Democrática do Congo ao lado de Zâmbia ali e a Tanzânia está ali também ao lado da República Democrática do Congo a direita da República a leste da República Democrática do Congo ali ao sul do Quênia agora sim agora a gente parte para o outro assunto a gente vai até a China porque trago a seguinte matéria a China não cairá na armadilha da Guerra do Estreito de Taiwan diz um ex um ex-embaixador chines aí então a China vai evitar provocações desde aquele episódio da Nancy Pelosi que era líder do Congresso nos Estados Unidos indo até Taiwan para tentar promover uma escorregada chinesa um movimento brusco o que foi digamos assim magistralmente respondido pela China de maneira muito criativa e não reativa que desarmou completamente ali uma bomba agora vem o a gente tem discutido essa intenção dos Estados Unidos de armar uma confusão contra a China provocando ela agora vem esse ex-embaixador e diz não a China não vai cair nisso aí não querendo porque assim dispara uma guerra sanções contra a China e a gente começa um movimento semelhante é o que se tentou contra a Rússia mas mesmo contra a Rússia deu errado então a questão é os países recusaram a sancionar a Rússia no sul global vai funcionar contra a China será? letrinhas vermelhas o ex-embaixador é a China pintada de verde parte da China e Taiwan pintada de amarelo mas Taiwan é parte da China Taiwan é parte integrante do Estado Chinês do território chinês mas com autonomia administrativa está pintado de amarelo só para diferenciar letrinhas vermelhas o ex-embaixador chinês nos Estados Unidos que é o mesmo cidadão citado aqui no título ele diz o seguinte que não queremos uma guerra entre chineses por quê? porque a China está num processo de reunificação de Taiwan como parte da China porque se der tempo para a China trabalhar politicamente ela vai integrar naturalmente Taiwan o que os Estados Unidos não querem é permitir isso letrinhas azuis o ensejo de um conflito abriria a chance de sancionar a China a pergunta sempre é os países topariam? porque as sanções contra a Rússia não foram grande coisa foram um grande projeto mas não atingiram a Rússia como deveriam atingir letrinhas azuis mas é pouco provável que os Estados Unidos iniciem uma guerra em Taiwan antes de internalizarem a produção de semicondutores de ponta porque se começa uma guerra em Taiwan isso atinge toda a região e aí coloca em Japão Coreia do Sul China Malásia Singapura que é uma região produtora de tecnologia se isso atingir essa região antes dos Estados Unidos internalizarem a produção de semicondutores a gente tem um apagão tecnológico por isso penso eu os Estados Unidos vão evitar começar uma guerra antes de internalizar a produção de semicondutores de ponta letrinhas vermelhas o ex-embaixador chinês recomendou que nações da região não deixem prevalecer o clima de guerra fria optem por aquilo que for melhor para elas aí eu trago essa matéria do Japão fazendo justamente o contrário do que o ex-embaixador chinês recomendou o Japão planeja apoio a segurança marítima para quatro nações do sudeste asiático o Japão sempre funciona como uma espécie de preposto dos Estados Unidos depois da segunda guerra então a gente vê esse é o tipo de prática que os Estados Unidos estão fazendo estabelecer parcerias navais com países sobretudo aqueles países envolvidos na questão do mar da China meridional o Japão está fazendo justamente isso estimulando o clima de guerra fria que o ex-embaixador chinês diz para não estimular até porque o Japão é um adversário da China o Japão ofereceu suporte naval às Filipinas à Indonésia à Malásia e ao Vietnã ou seja tudo aqui envolve a questão do mar da China meridional só que felizmente os países do sudeste asiático eles também adotam esse discurso de não queremos um clima de guerra fria aqui não nos coloquem na situação do nós ou eles a gente não quer isso a gente quer optar pelo nosso próprio caminho coisas que são importantes para nós e aí a gente vem para a América do Sul para encerrar o vídeo de hoje a Venezuela denuncia outro roubo por parte dos Estados Unidos já não basta o sequestro dos ativos da Citigol já não basta o roubo do ouro venezuelano pelo Reino Unido mas é tudo gosma anglo-yank agora a gente vê mais esse episódio agora não porque eu já discuti esse episódio que já está se arrastando por um bom tempo mas olha o que aconteceu olhem os últimos episódios dessa questão aqui os Estados Unidos dizem ter tomado posse de um Boeing 747 que o Irã vendeu a uma empresa venezuelana a questão aqui é uma empresa venezuelana e uma empresa iraniana aí eu pintei a Argentina que está envolvida no processo em verde a Venezuela envolvida em amarelo e os Estados Unidos pintados de laranja o Irã não coloquei porque não ia dar um bom enquadramento letrinhas vermelhas os Estados Unidos os Estados Unidos apreendeu na Argentina vocês devem lembrar desse episódio os Estados Unidos apreenderam na Argentina um avião que a Venezuela comprou de uma empresa iraniana aí como os Estados Unidos acusaram esse avião de já ter atuado com uma empresa que tinha negócios com a guarda revolucionária iraniana e é um avião produzido pela Boeing naturalmente pode se sancionar percebam que um produto dos Estados Unidos parece que ele sempre é dos Estados Unidos mesmo que ele seja de outro comprado não importa então isso dá jurisdição para eles esse episódio eu já discuti com vocês há tempos eu nem sei desde quando esse episódio está se arrastando esse episódio já está se arrastando há um tempão mas o último acontecimento é o que eu coloquei aqui nas letrinhas azuis essa aeronave então ele foi apreendido lá estava na Argentina só que esse avião ele teria voado para os Estados Unidos em segredo transponder não existe no domingo ele foi da Argentina para os Estados Unidos para ser descartado em segredo entende como é que a coisa funciona qualquer outro país que fizesse uma coisa dessa a mídia masia desabalma como que um avião voa por aí em segredo e a soberania não existe então é essa é a questão entendeu o avião voa em segredo para os Estados Unidos para ser descartado que é um avião roubado na prática sancionamos o Irã então temos o direito é bem difícil né os Estados Unidos bom vocês concordam comigo chegamos no momento final do vídeo o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal que querem apoiar e podem apoiar que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos apenas os anúncios propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige o que garante efetivamente a existência do canal é o apoio dado por alguns de vocês apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho estão aí as três formas de apoio as três formas são bem-vindas não estão em ordem de importância escolhem uma delas aquela que mais se adequar aí vocês verem que é a forma mais prática de apoio vocês apoiam sempre com o valor que quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem quer ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser é uma ajuda que fica o valor fica a critério de vocês já que é uma ajuda solidária Tiago posso ajudar de duas formas diferentes? pô claro fico mais feliz ainda fico mais agradecido ainda mas eu coloco três para que vocês optem por uma por aquela que for mais prática para vocês primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se segunda forma de apoio o apoia-se é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo pix está aí uma chave de e-mail tem gente que usa número do celular número do cpf número do cnpj como chave pix eu uso um e-mail se vocês digitarem escreverem lá na chave pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Tiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem terceira forma de apoio é pelo botão seja membro o botão fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo youtube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que for do agrado de vocês repito as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês